Adquiri a tudo Vamos? Não vamos Não mano, eu quero só ouvir a música Pá, foda-se meu Pois isto não vai funcionar malta Isto funcionava, pois Isto funcionava com um player especifico O 2005 não dá Pronto, este vai de plena Portanto este não funciona Vamos tentar os outros 2007 Não sei se vamos Rust malta, lamento Gostava boé, mas estamos aqui a meio de uma cena ainda mais importante Vamos ver se isto funciona Esperem lá Prioridades mano Tipo temos aqui os nals nas mãos e vocês querem ir Rust Foda-se Este programa requer Windows NT 4.0 O que isto é merda bro? Windows NT 4.0 Isto é um emulador? O que isto é merda bro? São Windows São Windows antigos? Foda-se O VLC Não tenho o VLC Não tenho o Windows Media Player O Now 7 também não dá Porque eu não tenho a certeza Aqueles tenham funcionado VLS deve abrir Deixam lá ver Ah merda, já meti a mão no CD Bora Ameaças encontrar Olha o antivírus já encontrou merda Opa! Tem vírus isto? Filhos da puta Eu não acredito Ok vai lá que eles impediram o download Tinha vírus Foda-se pá, estes vírus de 2010 Caraças pá O Windows Olha, vai lá o Windows Defender Apanha logo esta merda Foi a sorte Ok, peraí lá Que este aqui se calhar dá Ah! Isto é um 9 Vamos embora Vamos embora Pá! Que... Que máquina do tempo Pá! Intemporal Vivo agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar Já sei onde ficar Só me falta sair Não tenho paciência para a televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Tem esta música na minha playlist Vai, vamos avançar Vai, vamos avançar Nem sei o que é isto Ai, rapaz Eu lembro-me disto Era melhor que hoje em dia Mano, lembrem-se Lembrem-se Que isto Isto são os êxitos Deste ano Ok? Portanto, isto é o ano 2009 Provavelmente Acho que deve ter sido ainda 2009 isto Que saiu, acho eu Não! Isto é de 2003 Esta merda é de 2003, malta Isto era a nova... A edição 9 do NOW É de 2003 isto Kylie Minogue Espera, mas isto está aleatório Teste se tinta Decaste Decaste Está fridu . . . R$5.00 Mas é que isto é edição portuguesa, acho eu. Pois é, man. Vocês não têm ideia do que é que está neste sítio, e eu vou... Isto vou-me irritando. Do nada a música francesa. Isto era pós. Isto era pós. Pós avex que vinham cá passar férias, terem uma música com que se identificar. Pronto, vamos avançar. Man. Isto é um remix, malta. Pós avex que vinham cá passar férias. Estava boa na moda estes remites. Estranho. Boeda estranho. Eia, que clássico absoluto. Eia, que clássico absoluto. É remix, é coisa... Não. Isto é uma versão. Pronto. Claro que Ricky Martin podia gostar nisto. Mas, o que é que se passava? Este tabo é atual. Este tabo é atual. Imaginem a malta do Chega a ouvir este seu dia mano, passavam mal. Fantástico, incrível. Sociedade portuguesa em 2003, zero preconceito. Bora, próximo. Ai, agandação. Foda-se. Isto é dos Toto. Brutal a versão. Está ali nesta versão. Ai, eu vou pôr isto na playlist. Só que isto não dá no Spotify. Está ali nesta versão. Está ali nesta versão. Ai, que som. Ai, que som. Que grande som. Ai, bem isto em 2003. Eu não ouvi isto em 2003. Eu tenho isto na playlist ainda hoje. Estes são dos The Roots. Isto é incrível. Bem, malta. Não estão preparados para o que é que vêm assim. O Nerf, para com isso mano. Estás a dar spoiler às pessoas puto. Isso é uma merda mano. Para de escrever o que as músicas vêm assim. Jesus Christ. Já se pôram mano. Isto era uma ganda cena. Estragaste. Pronto, estragaste. Malta, digam todos ao Nerf. Digam todos ao Nerf. Nerf estragaste. Estragaste. Estragaste a cena. Mano, foda-se. Porra, estamos aqui a curtir. Eu não estou a dizer isso ai. Ai que é bem. Puto, isto é mesmo 2003. Chemical Brothers. Esta a seguir não me lembra. O que é isto mano? Cardinal Official. Isto é o negócio que cantava com o Drake. Com o Leica. O Fifty Cent a discussão com o JJ. Como assim o Fifty Cent discutiu com o JJ? O que é isto? Ai que sonsaço. Let's get down the business. Ganhe da sum bro. Não, nunca vi isso. Ai que puta que sonho do caralho. Mano, quem é isto? 2003 mano. 2003. Time. Hurry, that right up. Tudo com o início do nosso programa. Se você quer ir no início do nosso programa. Meu nome é Masha. Isso lá no mundo. Não quero ficar em nenhum outro. Que ponto de você ذca? Masha. O que é isso? O que é isso? Agora chega Falta Mano, a seguir Qual é o som que vem a seguir? Imaginem Eu quero que vocês tentem adivinhar Nerf, cala-te Qual é que é o som que vem a seguir A esta música do Eminem Malta Preparem-se Qual é? Qual é o som? Mandem, chutem Chutem uma Chutem um som qualquer Estamos em 2003 Lembrem-se Qual é que é a música O seguimento Que vem A seguir este som? Shakira É uma possível Está perto Está perto Bispo Pratíssimo Bispo Pete Woo É isso Quase, quase Hands on approach Está lá muito perto Shakira Black Eyed Peas Também podia ser Gorillaz Claro Phil Collins Mano, podiam ser todos esses artistas Mas não É este Ops, se enganem É este A música que mais bateu em 2003 Claramente Claramente Ah-ah Que é, anda-se um Claramente, só podia As vezes é melhor um gajo Nem se levantar Para ficar o dia inteiro Na cama a sonhar Tanta coisa na minha cabeça Para me preocupar Tanta coisa nesta vida De merda para pensar Se o dinheiro não é fácil Não desanimar Enquanto os contos por pagar Estão-se a acumular Sempre ouvi dizer que a tempestade Nunca vem só Um artrado a outro E vou caindo Tipo o dominó Mas vale ficar na cama Com a dama Esquecer o drama Inventar um programa Ficar na mama Com quem me ama Enquanto o tempo Imagina a vida doce Abra-me-star E quando acordo Acabou-se Não sou quem pensas que sou Mas antes fosse Enquanto a casa da merda É a fase de enganou-se Baza, baza Vai para casa Casa Abra a pestana Já chega Bom, e a seguir Malta Imagina Tem que acabar em grande Não é? Temos que acabar em grande O que é que vocês acham Que o Now 9 Vai acabar? Qual é que vocês acham Tipo a música Que eles decidiram Vai ser esta Para fechar Ok? Qual é que será A música que eles escolheram Para fechar o Now 9 Eu quero que vocês Imaginem Mandem aí Chutem Chutem Bora Opções Pode ser qualquer uma Para fechar o Now 9 Tipo qualquer coisa Bora João Pedro Paes Podia Não The Weasel Também podia ser Lady Gaga Nem insistia nesta altura All Star Fantástica Sugestão Eminem Já tivemos Não é? Isto é de 2003 Malta 2003 Repito É o ano Melão Também podia ser Poetas de Karaoke Também não podia ser Essa Mas não é Quer dizer Não sei se podia ser Na verdade Essa Mas pronto Nickelback Também podia ser Last Catch Up Evidentemente Qual é que é a música Que vai fechar o Now 9 Malta Ninguém está a espelho Oh Galinha Oh Galinha Oh Rapariga Vamos lá Mano Sandro G Estás a brincar Não viste rabo de peixe Não ouviste rabo de peixe Na Netflix Não sabes quem é o Sandro G Como é que ninguém sabe Como é que as pessoas não sabem Quem é o Sandro G Mas estão a brincar comigo Certo? É que o Sandro G Foi um fenómeno Estamos a brincar com isto Completamente Malta Era o Sandro G Foda-se Mano Eu é que não me metia Com o Sandro G Honestamente Porra Mano Por amor a Deus Malta Vocês estão mesmo mal Vocês não têm cultura portuguesa Se não sabem quem é o Sandro G Bem Now 9 Foi um sucesso Não é verdade? Vamos ver o que é que nos oferece O Now 10 Se é que conseguimos Vamos tentar O Now 10 Já deve ter sido Foi em 2004 O Now 10 Saiu em 2004 Malta Isto tem dois Tem dois CDs Eu não sei qual deles é que vai dar Ok Este é o último Tem vírus É possível É possível que tenha vírus Não sei malta Se der Pá Se der é um sucesso Espera lá Este é o último CD Que temos Se não der Olhem Ardeu Eu acho que tenho outro Na verdade Ai de a puta que pariu Este CD está cheio Deu Ah É o 2 Acho que é o 2 É calmo Verdade 2004 amigos Era o ano Vou chorar Caralho Que é And that song Foda Meu Deus Que desgraça A Thousand Lies Have made me colder And I don't think I can look at this To say Pá Eu Dos Three Doors Down Eu sinceramente Acho que é deles É Acho que sim A Landing in London Para mim é que me desfaz todo Esta aqui também é forte Muito bom Vamos avançar O que é que se passou Quem é que fez isto Tipo Quem é que mudou esta Quem é que fez este alinhamento Não falei contigo Com medo Que os montes e vales Que me achas Caíssem em teus pés Vamos saltar para o refrão E lembrei De tudo o que vais A que hoje acordei E lembrei Que sou mago Feito e sei Que a minha bola de cristal É folha de papel E nela te pinto Nua Nua Numa chama Minha e tua Por acaso Acho que sim Acho que isto é mesmo Fantástico Isto é mesmo Marte Break Ai a puta que pariu Será possível Que estão aqui compiladas Todas as músicas Dos meus desgostos amorosos Dos 10 anos Ai a puta que pariu Eu vou morrer Ao ouvir isto Ai é bem Bem Tinha que estar Difícil Tenso Mano Fala só que nódame Que idade é que tu tens Mano Eu tinha tipo Sei lá 5 anos E pá É 10 Não mano Eu tinha Tinha 11 anos Em 2004 Ah texto 36 Ok então faz sentido Mas eu tinha 11 anos Puto Please don't say That it's over Don't say that it's over All I won't know I did Foda Ah não sei porquê Mais uma Ponto que é isto Ah isto é para chorar Mano É que não é uma música alegre neste álbum Olha o YouTube entretanto já deve ter ido de fona não Já foi né Já deve ter ido há 10 mil anos Porque estamos aqui só a ouvir músicas Tipo Bué copywriter Claro que já deve ter ido Tipo Não ainda está up Foi né Já deve ter ido Não o YouTube ainda está up Como é que é possível O YouTube ainda está up Meu Deus Malta do YouTube Olha Parabéns Não sei como é que o YouTube ainda nos está a deixar fazer isto Oh pai Que bom isso Malta O que é que Isto está feito para me fazer chorar em stream Eia meu Eia bem malta Este é um som Este é um som Eia bem Este som desperta em mim Cenas muito Muito lixadas Eia que som do caralho Eia bem Eu não estou a acreditar nisto Eu não estou a acreditar nisto Eia bem Porra Eu não estou a acreditar nisto Eia, que espetáculo! Espetacular! Até custa atirar, mas vamos ter que avançar. Não pode ser. Nunca mais ouvi esta música. Faz a rola de fóna, acho velho! Estou com a rola de fóna. Eu quero ir lá. Uh oh! Isto nem sei o que é. Isto é o que? O que é a rola? O que é a rola? O que é a rola? Meu Deus, este CD, mano! O que é que se passou com esta pessoa? Não, nunca! A música é assim. Eu ouvi o Rui Veloso tocar isto no crato do ano passado. Devia ter sido tão fixe viver nesta altura. Salve! Quando isto saiu! Mas ser adulto! Estás a ver tipo ser adulto quando isto saiu! É sorte! É assim! Não uma maldade! Nunca! Me esqueci de ti! Não! Nunca! Me esqueci de ti! Eu não sei o que isto é! Eu não sei o que é isto! O Luís Represas! Luís Represas! Espetacular! Possivelmente, Queiroz! Possivelmente! Era a geração em que se vivia bem! Eu quero ficar só! Mas comigo só eu não consigo! Eu quero ficar junto! Mas sozinho só não é possivel! Como é que nem assiste? É preciso amar direito! Um amor de qualquer jeito! Ser amor a qualquer hora! Ser amor de corpo e medo! Chama-se J... J Quest! Amor maior! Não me lembro disto! Mas comigo só eu não consigo! Caraços! Carasso! Já não faço isso J! Já não faço reacts assim mano! Manda para o Discord! Corne. Vem aí, malta. Tinha que estar. Que grande som. Que grande som, pá. Rajo. Este é do caralho. Não vai parar. Não vai parar antes de encontrar a cura para este cáncer. Não vai parar antes de encontrar a cura para este cáncer. Não vai parar antes de encontrar a cura para este cáncer. Não vai parar antes de encontrar a cura para este cáncer. Não vai parar antes de encontrar a cura para este cáncer. Também é bom isto. Também é muito bom. Sabem qual é que é o mal? É que nós estamos a ouvir o segundo disco. Ela é muito forte. Jessica Simpson. Isto é a última. Isto só tem o segundo disco, malta. Infelizmente não tem o primeiro. É boda estranho. Tipo, devia ter o primeiro disco, meu. Estão cá as tracks todas do primeiro disco. Não tem do segundo. Do segundo disco. Não tem do primeiro. Já o outro há bocado foi igual. Pronto, olha. Chegamos ao fim, amigos. Tipo, foda-se. Já tivemos aqui uma maratona do caralho. Não, não eram dois CDs na caixa porque eu só tinha o CD. Só tinha um. Só tinha um CD. Foi bom, pá. Foi bom mesmo. Vimos aqui muita coisa. Foi giro. Foi divertido.